Na manhã desta sexta-feira por volta das 9 horas houve um incidente a bordo do navio Mobilana de bandeira inglesa. Durante o embarque de celulose ocorreu o rompimento do cabo de aço do guincho de bordo e por isso aconteceu a queda da carga dentro do porão da embarcação. Felizmente ninguém ficou ferido, mas a operação foi paralisada. O navio está tracado no armazém 31.